E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, hoje eu trouxe um vídeo aqui pra gente ver junto de uma matéria do Fantástico falando sobre estudar medicina na Argentina, que a Globo passou agora nesse último domingo. E eu fui todo feliz pra ver a matéria, pensando que finalmente estão falando sobre a possibilidade de vir estudar aqui na Argentina, mas eu fiquei abismado com o tanto de informação errada que eles passaram nessa matéria. Sério! E tipo, a gente não tá falando de um youtuber qualquer que fez um vídeo na internet falando sobre o assunto. Não! A gente tá falando da Globo, da segunda maior emissora de televisão do mundo, e fizeram uma matéria porca. Sério, eu que faço vídeos pro YouTube, eu tenho mais cuidado pra falar dos temas que eu não sei do que eles. Sério, se liga no tanto de coisa errada que eles falaram. Como é praxe na Argentina, a estudantada não deixou barato. Um milhão nas ruas, inclusive esses brasileiros. Aqui, só pra dar um panorama e explicar pra vocês sobre o que eles estão falando. Eles estão falando dos protestos que teve na UBA há dois meses atrás, porque o Milene não queria repassar a verba pras faculdades. E aí os estudantes, os professores e a maioria da população saiu na rua pra fazer um dos maiores protestos que já teve aqui em Buenos Aires. Inclusive, a gente foi num protesto e fez vídeos pra vocês. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem depois. Até aqui, tudo bem. Vamos seguir. Juntamos todos pra poder mostrar que realmente falta dinheiro pra esse orçamento. Pra economizar luz na Universidade de Buenos Aires, só um elevador funciona na Faculdade de Medicina, da Bruna e do Marcelo. Ó, aqui já começa. Olhem como é que eles narram a história. Eles estão falando que pra economizar luz, só um elevador tá funcionando na faculdade. E sim, isso é verdade. Só que isso aconteceu há dois meses atrás. Não tá acontecendo agora. Nesse meio tempo de dois meses atrás, a faculdade já entrou em acordo com o governo. O governo já repassou a verba pra faculdade. A faculdade já emitiu uma nota que não tá mais em crise financeira, que já tá com dinheiro pra conseguir se manter normal. Ontem, inclusive, eu confirmei com o João, que é estudante da UBA, faz vídeos aqui no canal falando sobre... Inclusive, tem um vídeo dele na época dos protestos, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. E ele me confirmou que tá tudo normal agora na faculdade, que os elevadores estão funcionando, tinha elevadores sem luz, tá tudo normal. Ou seja, eles estão narrando uma história que aconteceu há dois meses atrás, dizendo o que tá acontecendo agora. E não, agora é mentira. Agora já voltou tudo normal. Quando era pra, de fato, eles estarem aqui, mostrando o que tá acontecendo e fazer barulho, eles não estavam. E agora, quando vieram fazer, estão fazendo errado. Seguimos. A Raquel faz ciência política na mesma universidade, que os alunos chamam de UBA. Como assim os alunos chamam a faculdade de UBA? Não, é o nome da faculdade, não é só os alunos que chamam de UBA. Eles não se deram nem o trabalho de pesquisar as siglas que eles estão falando. UBA, Universidade de Buenos Aires. Meu Deus. A maior do país. Mas eu optei pela UBA porque eu sei o prestígio que tem a faculdade por ser uma das melhores da América Latina. Estudaram aqui três prêmios Nobel de Ciências, dois de Medicina e um de Química. A Universidade é de graça. Essa semana apareceu como a melhor da América Latina num ranking... Não foi só essa semana, tá? Já faz uns 10 anos, no mínimo, que se a UBA não é a melhor da América do Sul, tá no top 3, sempre ali brigando com a USP também. Mas sim, essa semana ela voltou a ser a melhor da América do Sul. Aqui a menina explica direitinho, tá? Zero vestibular e só precisa do certificado espanhol pra entrar na faculdade. E gravem essa parte que ela fala, zero vestibular. Seja qual for o curso, tudo começa com um ciclo básico de dois anos que é bastante puxado. E aí muita gente acaba desistindo. Não, tá errado. Tá tudo errado. Meu Deus. Primeiro que ele fala que, independente do curso que você escolher, o CBC, o ciclo básico comum, demora dois anos. Não, é mentira, tá? Primeiro que a quantidade de tempo que vai demorar vai depender da carreira que você escolher. Então não é dois anos pra todos. Como eles estão falando aqui de Medicina, eles citaram Medicina, estão dentro da faculdade de Medicina, e a maioria dos brasileiros que vêm aqui pra Argentina é justamente pra cursar Medicina, eu pressuponho que eles estão falando de Medicina. E Medicina não é dois anos. Pode demorar dois anos se a pessoa reprovar em alguma matéria, mas não. Não é dois anos. Pode ser feito até em seis meses, como nesse vídeo que a gente explica que a Marjorie conseguiu fazer o CBC em seis meses. Por quê? Como é que funciona? O CBC é composto por seis matérias. Matemática, Biologia, Química, Física, IPC, que é a Introdução ao Pensamento Científico, e ICS, que é a História da Argentina, que eles chamam de Introdução, Conhecimento, Sociedade e Estado. Então, são seis matérias, e essas seis matérias, se você quiser e conseguir, pode aprovar seis matérias em seis meses. É difícil? É bem difícil, mas tem um monte de gente que consegue aprovar em seis meses. E também, por exemplo, são seis matérias. Se você passou só em três matérias em um semestre, é só pegar as três matérias que sobrou e fazer no semestre seguinte, demorando um ano, ou um ano e meio. Pode ser que alguém tenha demorado dois anos, justamente por não ter conseguido aprovar as seis matérias antes. Mas não, tá? Não são dois anos. Pode ser feito em seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Funciona como se fosse um vestibular, só que pra quem já tá dentro da faculdade. Não, meu Deus, eu não consigo ver cinco segundos de vídeo sem fazer uma reclamação. Não, não é como se fosse um vestibular. Eles não se deram nem o trabalho de pesquisar o que é um vestibular. Como é que funciona o vestibular? O vestibular, você concorre à sua vaga com outras pessoas. E quem fica com as vagas é quem tira a nota maior. Primeiro, por que não é um vestibular? Porque na UBA não tem limite de vagas, tá? Você não concorre à sua vaga com outras pessoas. Pra entrar na carreira que você quer, precisa passar pelo CBC, precisa passar pelas seis matérias. E não é que passa nas seis matérias quem tira a nota maior igual o vestibular. Não, as seis matérias são umas matérias normais como qualquer outra da faculdade. Então, você precisa aprovar as seis matérias com 60% de aproveitamento nas provas, tá? Aprovando as seis matérias, todo mundo que aprovou as seis matérias entra na carreira. Seja de medicina, psicologia ou qualquer outra carreira que você quiser, tá? Então, não. Não é um vestibular porque não tem limite de vaga. Porque você não concorre à sua vaga com outras pessoas. E todo mundo que aprova nas seis matérias vai pra carreira que escolheu. Então, não. Não é um vestibular. Entram muitas pessoas, 10, 15, 20 mil pessoas. Porém, a gente tem o primeiro ciclo que já dá uma funilada nas pessoas. E depois do primeiro ano pra baixo, vai sendo um funil completo. Esse funil que ela explica é verdade, tá? Até porque tem muita gente que vem aqui pra Argentina e acha que é fácil justamente porque não tem vestibular. E aí vem com a mentalidade, achando que é fácil, achando que vai vir aqui, é só aprovar. E na maioria das vezes quebram a cara, tem que repetir uns anos e é isso que vai fazer no funil. Outra coisa que acontece que as pessoas reprovam nos primeiros anos é que a maioria das pessoas que vêm pra cá, principalmente brasileiros, são pessoas novas que recém se formaram com 18, 19, 20 anos. E às vezes essas pessoas têm dificuldade de se adaptar aqui nos primeiros anos. Porque tá longe da família, às vezes nunca morou sozinho, às vezes pode ser que tenha dificuldade com a língua, tenha dificuldade em se adaptar à cidade, em se adaptar aos argentinos. E aí como é muita coisa, tudo numa vez só, adaptação, primeiro ano da faculdade, longe da família, pode ser que algumas pessoas reprovem nos primeiros anos e isso vai criando um tipo de funil. Em defesa do ensino público, os jovens foram pra rua. E o veterano, o professor também. Graças a Deus, foi uma manifestação muito importante. O governo percebeu que 80% da população consideram a universidade pública... absolutamente necessária. Eram multidões nas ruas. Serviu pro governo abrir um pequeno diálogo com as universidades. Engraçado que todo mundo que participou da matéria, que mora aqui na Argentina, tanto os argentinos quanto os brasileiros, falaram tudo direitinho. E aí quando eles foram falar em cima, falaram merda, não tiveram o mínimo preparo pra buscar as informações corretas e fizeram uma matéria porca, tá? A Globo fez uma matéria porca, de qualquer jeito, falando sobre vir estudar medicina na Argentina. Sério, eu fico puto com isso. Porque se é um qualquer aí que tá fazendo vídeo na internet e vem aqui uma vez, é normal, tá? Tem muita gente falando coisas erradas sobre a Argentina. Mas a Globo vir fazer uma matéria, passar no Fantástico, que é o programa de maior audiência deles, e fazerem de qualquer jeito... Ah, inclusive se alguém ficou na dúvida sobre a dificuldade que é estudar na UBA, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui, que ele foi feito pelo João, que eu comentei com vocês que faz vídeos aqui junto com nós, e também com a Débora, os dois são estudantes da UBA, a Débora já se formou e o João tá no quarto ano, e eles comentam nesse vídeo como que é estudar na UBA e como que é a questão da dificuldade. Sério, que decepção que eu fiquei com a Globo. Eles teram o serviço de vir aqui na Argentina, fazer uma matéria pro Fantástico, e fizeram um serviço porco com mais desinformação do que qualquer outra coisa. Parece os vídeos do Kauai, cheio de fake news. Mas quem quiser saber mais sobre o tema de vir estudar medicina aqui na Argentina, ou qualquer outra carreira, sugiro que vocês se inscrevam no canal, porque aqui tá cheio de conteúdo falando sobre o tema. Tanto da gente fazendo vlog na cidade, mostrando Buenos Aires, também convidamos vários alunos pra conversar nessa mesa estilo podcast. Eles comentam como que estão indo na faculdade, questão de dificuldade, falamos também sobre valores. Acho que vocês vão curtir. E pras pessoas que já estão mais por dentro do assunto de vir estudar medicina aqui na Argentina, vou deixar aqui a nossa assessoria que vai resolver todos os trâmites burocráticos pra vocês chegarem aqui sem preocupações nenhuma. Porque apesar de não ter vestibular aqui na Argentina, tem várias questões burocráticas que vocês precisam fazer, tanto na documentação pessoal de vocês, quanto na documentação escolar, além de ter que fazer o DNI, que é o Documento Nacional Argentino, que vocês precisam fazer pra morar aqui na Argentina, e todo brasileiro tem o direito de fazer. E também prestamos outros serviços, como buscar vocês no aeroporto, colocar vocês no grupo dos brasileiros que estão vindo pra cá, que tá lotado, temos pessoas que trabalham com imobiliárias, pra justamente vocês acharem um apartamento mais fácil, e aqui também temos o nosso curso de espanhol feito por uma professora argentina, que serve pra quem não sabe nada do espanhol, chegar aqui no nível intermediário. Certo? Era isso. Nos vemos semana que vem. Espero que vocês ficam bem. Espero que... Não precisando reagir a pessoas que não sabem sobre a Argentina, falando sobre o tempo. Sério, que raiva que eu fiquei. Tava tão empolgado, achando que finalmente algum meio de relevância tava falando sobre. E quando falou, falou merda. Triste. Tchau. Nos vemos. Tchau.